Fala people, beleza? Então, aqui é Lorenzo Franco trazendo pra vocês mais um vídeo. No meu vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês um pouco algumas brincadeiras que os americanos fazem aqui no Snapchat. Pra quem não sabe, Snapchat é a rede social mais usada aqui nos Estados Unidos. Eles criam grupo, eles conversam pelo Snapchat, eles mandam em direto, eles fazem tudo. O Snapchat é a rede social mais usada aqui nos Estados Unidos. Então eu vou mostrar pra vocês algumas brincadeiras e abreviações que eles usam aqui no Snapchat pra vocês poderem entender ou também fazerem aí no Brasil caso vocês queiram, beleza? Então, simbora pro vídeo. A primeira brincadeira aqui que eles fazem é os streaks. Todo mundo que usa Snapchat sabe o que é streaks, mas tem no português uma outra forma de falar, o foguinho. No Brasil a gente chama de foguinho, a gente fala, ah, vamos ter foguinho, quem quer ter foguinho e tal. Mas aqui nos Estados Unidos eles falam streaks. Também tem uma brincadeira aqui americana que o nome é T-B-H, significa to be honest. Seria tipo, você põe na sua história assim, ah, T-B-H, e aí a pessoa, ela vai puxar pra cima e vai botar um emoji. E aí você vai pegar esse emoji que ela escolheu, vai botar na sua história e vai botar um texto falando o que você acha dessa pessoa. E lógico, tem que ser honesto falando o que você acha dela. Ou, ah, você pode fazer desse jeito, né, botando na história e todos os seus outros amigos veem também, mas não sabem quem é a pessoa. Ou você só responde no chat e deixa só entre os dois o que você acha dela. Essa brincadeira tem o lado masculino e o lado feminino. O lado masculino que os homens vão fazer seria WCW, que é Woman Crush Wednesday. Que você, o homem, põe a foto da sua crush ou de uma menina que se acha muito linda na quarta-feira. E você põe na sua história do Snapchat. E o lado feminino seria o Man Crush Monday. Que você põe na segunda-feira a foto do homem, seu crush, ou a foto do homem mais bonito do seu Snapchat. E aí você põe na sua história pra todo mundo ver. A próxima brincadeira é a brincadeira do 11-11. Aqui nos Estados Unidos, o horário, ele é até 12 horas. Não igual o do Brasil, que vai até 24. Por exemplo, aqui quando é 11 da noite, é 11 p.m. E no Brasil, 11 da noite seria 23. A não ser que você põe o relógio do seu celular como só de 12 horas. Mas aí, a brincadeira é o seguinte. Quando der 11-11, você vai tirar a foto no Snap. E você vai arrastar o filtro até chegar no horário. E vai ficar 11-11 no horário. E como legenda, você põe um desejo daquele momento. Qualquer coisa, qualquer desejo que você esteja tendo naquele momento, você vai botar. E aí você põe lá na sua história. Uma outra brincadeira que tem aqui é o TBT. Que seria o Throwback Thursday. Você pega na quinta-feira e põe uma foto antiga. Sua ou de algum amigo seu pra você poder zoar ele. E pra finalizar, a última brincadeira é o Rate. Você põe na sua história o Rate. E aí a pessoa vai te mandar um emoji. E aí você pega esse emoji que ela escolheu. Põe na sua história e na frente do emoji você coloca uma nota de 0 a 10 do que você acha da beleza dela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei algumas brincadeiras aqui que tem no Snap. Algumas abreviações. E se vocês não me seguem no Snap. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Principalmente me seguem no Snapchat. Porque eu posto muita coisa lá. Sempre posto o que eu estou fazendo. Sobre o vídeo, sobre o canal, a minha rotina. Então me seguem no Snapchat principalmente. E se vocês gostaram do vídeo, gostaram dessas brincadeiras que eu falei. Deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Porque quando a gente chegar a 50 mil inscritos, eu vou deixar meu cabelo curtinho. E chama os seus amigos também pra se inscrever. E mostra esse vídeo pros seus amigos pra eles entenderem as brincadeiras. E caso você queira brincar com eles, eles saibam como brincar. E também vocês se divertirem no Snap. Beleza? Então é isso aí, pessoal. E um abraço e um cagaço. Falou! Tchau! 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 Tchau!